Cristina Ferreira voltou a falar de sexo em direto, é no programa da Cristina, Sem Podores. Recorde-se que a apresentadora já abordou o assunto com Júlio Magalhães, com o vizinho Cláudio Ramos, com Daniel Nascimento, entre outras ocasiões. Na manhã desta quarta-feira, dia 13 de março, a anfitriã das manhãs da SIC recebeu vários convidados na cozinha de casa e o tema da conversa estava relacionado com a alimentação e a perda de peso. Ainda não sabem vocês? Estão preocupadas em emagrecer com isto? Que dando beijos na boca? Fazendo o amor como deve ser? Perdem calorias? A Tira Cláudio Ramos. Tem isso aqui apontado? Eu ouvi esse estudo e tem isso aqui apontado? Responde, de imediato, Cristina. Vamos começar pelo beijo. O beijo gasta 17 calorias. Continua. Mas com língua? Ou sem língua? Questiona António Raminhos. O vizinho esclarece. Com língua. Não chega aí? Douta um beijo na cara e amagrece 17 calorias. Na prática o que faz perder calorias é a emoção. E ao fazer sexo oral, que eu sei que é uma coisa que vocês não gostam de falar, perdes muitas calorias. Se praticares durante meia hora. Mas é quando o homem faz à mulher ou... Interromca a apresentadora. É no seu todo? Responde o comentador. Perante isto, a antiga colega de Manuel Luís Gocha nas manhãs da TV e recorre aos seus apontamentos e informa. O sexo oral queima 100 calorias. Por cada meia hora se ele for africano, queima 200. Se ele for africano, queima 200. Brincam o pai das três marias. Deixando toda a plateia a rirar as gargalhadas. Mas isso tem a ver com o exercício que fazes nesses momentos. Certo. Continua Cristina Ferreira. Revelando ainda. Sexo oral. Para as senhoras que estou a ouvir e que nunca fizeram e não sabem. É o que se faz de hora a hora. Fazendo um trocadilho. Estava a ver o que é e vinha. A tira raminhos. Nós podemos explicar. Há muitas senhoras que nunca na vida souberam o que é sexo oral. Estou a falar a sério. Sexo oral é quando se usa a língua nas partes íntimas. Esclarece a estrela do canal 3. Veja aqui o vídeo. Redação e na reprodução Instagram. Cristina Ferreira dá aula de sexo em direito. Cláudio Ramos e que programa da Cristina António Raminhos. Mães Instagram. Redes sociais partilha este artigo. Dá a que ser conhecido ator da série Casa do Papel. Prantuda no Pedro Barroso e Mafalda Marofusta. Juntos e apaixonados depois do Arrúf Sofia Ribeiro. Atriz volta à visual. Antigo Bruno Lás. Conheça melhor o novo herói do S.L. Benfica. Tchau.